Bom dia a todos, esse bom dia seria maravilhoso se pudesse vir com um abraço, mas esse ano ainda temos que nos contentar e nos ver apenas por vídeo. Porém, mesmo que não possamos compartilhar da presença física, podemos nos conectar pelos pensamentos, pensamentos de esperança, pensamentos de fé e de plena convicção de que tudo vai passar. E o jeito mais eficaz de alcançarmos a serenidade é trabalhar, é vibrar no bem, é vibrar no melhor, renovar o nosso modo de ver essa festa de luz que o Natal simboliza, nos envolver na vibração de amor que Jesus nos ensinou, dar como presente aos nossos queridos a tranquilidade, a harmonia, equilíbrio e demonstração de força e coragem. Desejo a todos um excelente Natal e um excelente ano novo, com muita saúde e muita prosperidade, a prosperidade no sentido amplo da palavra, prosperidade de esperança, prosperidade de integridade, de caridade, de caridade, de sabedoria e principalmente de gratidão. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua luz e no seu amor. Hoje teremos um momento diferente no nosso domingo. Teremos a apresentação de Natal do coral Paz e Luz com três músicas. Em seguida, a Mocidade da SEMP proferirá a palestra com o tema Natal. Desejo que todos possam aproveitar, curtir esse momento, se emocionar, porque foi feito com muita dedicação, com muito carinho. Muitas pessoas se superaram para chegarmos nesse momento do nosso coral. Então, desejo que todos tenham um excelente domingo. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Coisa que gosto é poder partir, sempre é plano Melhor ainda é poder voltar, quando quero Tira a selva e tem a vida cimentar Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem, que quer voltar Tem gente que vai pra ficar Tem gente que vem o sol, olha Tem gente que se ouvir e a chorar E a selva chegar e partir São só dois lados da mesma viagem O trem que chega é o mesmo trem da partida A hora do encontro é também despedida A plataforma dessa estação é a vida que se me muda É a vida É a vida Toda vez que eu penso em Jesus Meu coração se acende no meu peito Toda vez que eu sinto essa luz Iluminando a minha frente O meu corpo O meu corpo Parece um fruto do ar Quando penso em Jesus Eu sinto paz Quando penso em Jesus Se perfuma numa doce vibração Os meus pensamentos Os meus pensamentos se transformam Eu sinto paz 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 Quando penso em Jesus Quando penso em Jesus Só quero amar Eu sinto paz Eu sinto paz Papai, 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 Papai. 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 Papai, Papai. Papai, 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 Papai. Papai, 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 Papai. Papai, Papai. Papai, Papai, Papai. Papai, Papai. Papai, Papai. Papai, Papai. Papai, Papai. um clima de união, um clima de harmonia e também de lembrar todo dia que o nascimento do Cristo tem que ocorrer dentro de todos nós. Não só aqui no mundo de provas e expiações, mas também nos nossos corações. Muito bem, agora sabemos qual é a visão espírita acerca desse evento tão importante, que não marcou só o momento histórico na humanidade, mas a história espiritual do planeta Terra. E como é deixar viver Jesus e esses ensinos nascerem e viverem dentro de nossos corações todos os dias e todos os momentos? A resposta é a caridade. Na questão 886, Kardec pergunta qual é o sentido de caridade, qual é o sentido da caridade entendida por Jesus? E os Espíritos, os nobres Espíritos da codificação, irão responder, Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e alheias e perdão das ofensas. Jesus, sendo o Mestre dos Mestres, no destino de ser um Mestre Kuka, pois trouxe três temperos essenciais para a nossa vida espiritual. Vamos explorar essas três virtudes, começando com a benevolência, e dessa vez com a palavra da jovem e nossa irmã, Júlia. Olá, hoje eu estou aqui para falar sobre a benevolência. Qual é o significado dessa virtude? No livro dos Espíritos, nas questões 642 e 643, podemos explorar um pouco mais sobre esse conteúdo. É nos dito para realizarmos o bem até o limite de nossas forças, pois o mal gerado através do bem não acontecido tem consequência para nossas vidas. Ser bom significa ser útil, sempre que possível, quando a nossa presença é necessária. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão com vocês sobre esse ano difícil, diferente que nós estamos vivendo. O quão bem a sua presença fez para as pessoas ao seu redor? Quais foram as oportunidades de fazer o bem que você agarrou? Seja para uma pessoa conhecida ou para uma pessoa desconhecida. Qual foi o valor que você deu à prece durante esse ano? Prece para você mesmo, para amigos, parentes, para o mundo todo que está passando por isso junto. Puxando o gancho das oportunidades de realizar o bem que nós estamos falando, eu gostaria de contar a história da Dona Maria. Hoje em dia ela tem 86 anos, mas foi aos 24 que ela iniciou seus passos na vida das ações sociais. Na época ela tinha acabado de ficar viúva, tinha dois filhos, e de todas as oportunidades que ela tinha de realizar o bem, ela decidiu focar nos presidiários. Na época, nos anos 50, ela foi a primeira mulher a entrar em um presídio. E depois de ver as condições que aqueles homens viviam, ela decidiu criar um pensionato, onde ela conseguiria reinserir esses homens na vida social, conseguir um emprego para eles, contactar a família, que muitos deles tinham perdido o contato, e também ensinar a fé. Dona Maria, então, retirou alguns presos, na maioria deles de alta periculosidade, e começou a cuidar deles, como realmente uma mãe, e a educar. Milhares de presos passaram pelo pensionato. É um lugar lindo, se vocês tiverem uma chance, assistam, é uma reportagem do Globo Repórter. E é um lugar lindo, cheio de flores, cheio de árvores, nem parecia que presos viviam lá. Não precisa de grades. Hoje em dia o pensionato ainda funciona. É cuidado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas tem o principal objetivo mantido. Reinserir esses homens, esses presidiários na vida social, dar uma nova chance a eles. Muitos desses homens que a Dona Maria ajudou, eles voltam para falar com ela, para cuidar dela. Atualmente o cuidador dela é um ex-presidiário que ela auxiliou. E é uma linda reportagem. Pois a gente consegue ver que ela realmente estava inserida nesse propósito. E até hoje está, pois mesmo velhinha ela continua cuidando do pensionato, como sempre. A história da Dona Maria é para nos fazer pensar que não existe bem mais fácil de realizar, bem mais difícil. Existe a vontade de fazer o bem. Existe a vontade de fazer o diferente. E foi exatamente isso que ela investiu. Ela fez um ato de benevolência por toda a sociedade. Ela abraçou pessoas excluídas, pessoas que provavelmente não teriam uma nova chance. Para finalizar essa nossa grande conversa, eu gostaria de contar um conto do livro Contos e Apólogos. Esse conto vai fazer a gente refletir sobre a nossa real essência dentro do bem. É a história sobre três amigos. Martim, Pires e Ribeiro. Que decidiram, dentro do movimento espírita, criar um centro. Um centro que seria voltado totalmente para a ação da caridade. Eles então juntos fundaram esse centro. Que tinham por ajuda vários médiums, vários participantes dentro da ação da caridade. E quem instruía esse centro era a benfeitora custódia. Que finalmente conseguiu visualizar uma sementeira que iria crescer dentro da caridade. Ela trabalhou muito com eles. Ao passar dos anos, o movimento foi crescendo cada vez mais no centro. Mais ações sociais foram colocadas em prática. Era muito conteúdo ensinado. As pessoas que frequentavam as palestras, os grupos de estudos, dentre outros. E eles cresceram, cresceram, cresceram. E cada vez mais eles se enchiam de alegria por tudo que eles haviam conquistado. Tudo que eles haviam ensinado para as pessoas que passavam ali no centro espírita. Para novos espíritas. E a benfeitora custódia, cada vez mais, ia vendo esse oásis crescer. Esse oásis de caridade. Queria ajudar milhares de espíritos. Sofredores que precisavam de ajuda, encarnados e desencarnados. No décimo aniversário do centro espírita, a benfeitora custódia e eles criaram uma escala de palestras. E cada um deles daria uma palestra com foco em caridade. Caridade na humanidade, caridade luz e entre outros. E ela, ao final dessa noite tão feliz de aniversário do centro, disse que teria que se retirar. Pois iria realizar algumas ações e ela só voltaria na próxima semana. E o sim foi feito. Foi finalizada a reunião e os três amigos estavam super felizes. Estavam voltando para casa, andando e conversando sobre tudo o que eles tinham vivido ao longo desses dez anos. Sobre aquela noite tão boa, tão frutífera. Quando uma senhora, bem velha, abordou eles. Ela era humilde. Nos pés tinha um chinelo, uma roupa muito humilde, porém limpa. E, com a cabeça abaixada, naquela hora, tarde da noite, meia-noite já, abordou eles e falou que precisava de um lugar para pouso. Ela iria trabalhar no dia seguinte aos arredores da cidade, mas ela não conseguia nenhum lugar para ficar, ela não conhecia ninguém. E ela perguntou qual deles iria oferecer o seu lar para ela ficar até de manhãzinha. Os três olharam assustados um para o outro. E primeiro começou o Pires falando que não poderia dar pouso à mulher, porque a mulher dele não ia entender. A mulher dele não ia encarar bem aquela situação. Depois veio o Martim falando que os vizinhos dele iriam achar estranho ele chegando tarde da noite com uma senhora tão idosa e que não ia dar certo. E, por último, o Ribeiro disse que ele tinha família e que ele não poderia abarcar aquela mulher aquela noite, não poderia dar quarto para aquela mulher aquela noite, porque a família dele não ia entender. E que era muito tarde e era muito estranho aquela situação, o pedido dela. Porém, os três chegaram à conclusão que eles poderiam pagar um quarto de hotel simples para aquela senhora prestar a noite. E assim foi feito. Cada um deu cinco contos de reis na época, que não valia muito. E essa senhora agradeceu humildemente e foi embora. Cada um deles voltou para as suas casas. E no outro dia, quando eles se encontraram, eles estavam muito preocupados sobre o fim que aquela senhora tinha levado. Eles decidiram ir então até o pequeno hotel, que eles sugeriram a ela passar a noite, mas eles não tiveram notícia dela. Pelo que eles entenderam, ela não foi para lá. E eles ficaram preocupados se aquela mulher tinha conseguido passar a noite bem, se eles deveriam ter feito melhor, como eles agiram. E chegou na outra semana, como a benfeitora custódia tinha dito, ela participou da reunião. E bem-humorada, através de uma mensagem, disse a eles que ela era aquela velhinha. E que ela havia pedido licença no evento para poder se materializar momentos depois na rua e ter esse contato com eles. colocar em prova a caridade que eles haviam plantado ao longo desses dez anos. E ela, num tão bem-humorado, disse que se levou dez anos para eles conseguirem abrir a carteira e pagar um simples hotel para ela, talvez cem anos de trabalho no centro espírita faça eles abrirem o lar deles para receber o próximo. Num tom meio desapontado, ela disse que era assim, a evolução é lenta. Mas, após, com uma voz bem vívida, disse que não podemos desistir, que os passos são assim mesmos, e que vamos chegar longe. Mesmo eles não abrindo o lar deles naquele momento, eles mostraram que alguma coisa eles aprenderam ao longo desses anos no centro espírita. E a reflexão que eu gostaria de deixar, aliás, dentre todas essas reflexões, para finalizar o que eu gostaria de passar para vocês, é o quão indiretamente e diretamente a gente tem a oportunidade de fazer o bem ao próximo. Qual a importância do bem no nosso dia a dia? E como isso é colocado em xeque para a gente? As oportunidades que a gente aproveita, as oportunidades que a gente perde, ou que a gente poderia fazer melhor, como foi o caso desses três amigos. A espiritualidade, ela está sempre aqui com a gente, tentando nos auxiliar, tentando conversar, e os momentos de realizar o bem, eles são cruciais, para mostrar que a gente realmente está dedicado à causa. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês, e de poder participar dessa palestra, e ensinar, ensinar não, conversar um pouco mais, sobre um tema tão importante. Ótimo, Júlia. Após essas lindas reflexões acerca da benevolência, vamos partir para o segundo tempero, a segunda virtude, a indulgência. Reflexões estas que serão trazidas pela nossa irmã Isadora. O Espírito José, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala sobre a indulgência. Segundo ele, aquele que é indulgente jamais se ocupa com os erros do outro. Portanto, no nosso dia a dia, devemos evitar ao máximo atitudes de julgamento. Devemos atenuar aquele olhar de repreensão em relação ao outro, e palavras de censura. O que a gente sempre deve ter a oferecer, são palavras de conselho, palavras amigas, mesmo que sejam conselhos mais velados, ou discretos. E sempre que julgamos, que reprimimos a conduta do próximo, devemos nos perguntar, O que isso diz sobre a gente? Que consequências podemos tirar desse julgamento? A história que eu vou contar agora é do livro Contos e Apólogos, do Espírito Irmão X, e psicografado por Chico Xavier. A história começa com uma mulher sendo linchada em praça pública. Jesus e Pedro estavam assistindo a cena. O apóstolo, então, perguntou ao mestre, Jesus, eu sei que condenar as atitudes do próximo, julgar a conduta do outro é extremamente errado, mas será que defendendo as atitudes de uma mulher como essa, uma mulher da vida, uma mulher que deixou de cuidar da casa, nós não vamos estar apoiando a devassidão? Então Jesus lhe respondeu, Pedro, nós seremos julgados na mesma medida que julgarmos os outros. Sempre. E você por acaso sabe toda a história por trás dessa cena que você acabou de ver? Você sabe tudo que essa mulher já passou por acaso? Todas as lágrimas que ela já derramou? Tudo que aconteceu na vida dela pra ela estar onde ela está hoje, naquela cena que você acabou de ver? Mas Pedro continuava interessado em fazer justiça com essas próprias mãos, e perguntou novamente a Jesus, bom, se aquela mulher não é a culpada daquela cena que a gente acabou de ver, se aquela moça merece a nossa compaixão, mesmo assim deve existir um culpado. Quem será que exibiu aquela mulher em praça pública naquela cena tão horrível? Nesse mesmo momento, uma velha passava e ouvia a conversa de Pedro e Jesus, e falou para eles, aquela mulher é filha da minha irmã, paralítica e cega. Nós estávamos indo ao mercado, quando de repente um homem nos assaltou. A minha sobrinha foi lutar contra ele numa luta corpo a corpo, e ele saiu falando mal dela pra todo mundo por aqui. É por isso que aquela cena estava acontecendo, por culpa deste outro. Pedro nessa hora ficou revoltado, ficou com uma raiva gigantesca deste outro. A única coisa que ele conseguiu perguntar no momento foi, onde que estava aquele miserável? A velhinha mostrou então, a casa onde estava o responsável por começar todo aquele tumulto. Pedro se encaminhou até lá, junto de Jesus, e dentro da casa tinha um homem, tremendo de vergonha. Pedro já chegou lá com os punhos cerrados, enfurecido e pronto para fazer vingança. Só que no entanto, quando ele olhou de frente a frente para aquele homem, ele paralisou. E sabe por quê? Porque o responsável por toda aquela cena que ele e Jesus tinham visto era um conhecido de Pedro. Era, na verdade, o irmão adotivo de sua mulher. Nesta hora, Pedro ficou envergonhado, arrependido por toda a fúria e a raiva que ele estava sentindo. Ele perguntou a Jesus o que fazer com todo aquele sentimento. Jesus lhe acolheu amorosamente e disse, Pedro, não julgueis para não ser julgado. Aprendamos, contudo, a discernir. Muito bem, Isadora. Agora, e agora vamos entrar na terceira virtude, no terceiro tempero, o perdão. E para ilustrar o perdão, irei contar a parábola dos três monges e a mulher. Conta-se no mosteiro que existia no dado mosteiro existia dois monges e lá existiam vários votos que tinham que seguir a risca. E um desses votos era tentar evitar um contato com mulheres. Então, contato físico e ter ações mesmo também. Certo dia, esses dois monges estavam caminhando, indo para determinado local e eles se deparam com uma mulher que estava tendo dificuldade em atravessar um rio. Esse rio não tinha ponte, ela tinha que atravessar a pé e ele estava um pouco agitado. E um dos monges, ele se habilita para ajudar essa mulher a carregar ela por outro lado. Só que o amigo dele lembra ele, olha, a gente fez um voto de não tocar em mulheres para começar. Só que o monge que queria ajudar a mulher, ele olha para ele e fala assim, olha, tudo bem, mas eu tenho outro voto que diz que a gente deve ajudar todos os seres deste mundo sem distinção. e ele faz isso, ele carrega a mulher até o outro lado do rio, chega no vilarejo ajudando ela. E assim os dois monges seguem o caminho deles normal. Depois de um tempo, o amigo dele, que queria seguir o voto mais à risca com relação às mulheres, que não queria que ele ajudasse ela, ele pega e fala o seguinte, depois de um tempo, de um longo tempo, depois daquela liada de caridade, ele não se segura e ele fala assim, por que você carregou aquela mulher? Por que você pegou ela e levou ela ao outro lado? Carregou ela até o outro lado? Sendo que a gente fez um voto à risca sobre isso, ele não se conteve, né? E o amigo que ajudou a mulher, ele pegou e falou o seguinte, olha, eu deixei ela na outra margem do rio, será que você não está carregando ela até agora? Então, estava carregando ela mentalmente até aquele momento e estava se perturbando por causa disso, inclusive, né? E aí, qual que é a moral da história? Quantas coisas ainda carregamos nos nossos ombros? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos o conceito de perdão, o perdão verdadeiro, o perdão cristão, que é aquele que lança um véu no passado. Ou seja, nós nos desvinculamos, nos desapegamos de uma atitude, de uma fala de alguém que nos ofendeu, que fez algum tipo de mal, porém, você não carrega mais isso. Você não vai carregar o ódio dessa pessoa. não vai gastar o seu tempo carregando energias, vibrações que não vão fazer bem para elas. O perdão é para libertar. Inclusive, se formos observar a reencarnação, além de ser um ato de misericórdia divina, és também uma oportunidade de se perdoar, pois é para ressignificar toda uma existência. Quantas coisas reparando, né? inclusive, a mensagem dessa lei, desse mecanismo criado por Deus, todos nós esquecemos do passado, é lançado um véu no passado para se desapegar, se desvincular e valorizar o presente na construção do reino de Deus dentro dos nossos corações. que bela mensagem na própria reencarnação, perdoar também a si mesmo que ela pode trazer, se desvincule em coisas que não vão te fazer bem, ressignifique sempre para o bem. Essa mensagem do Cristo, inclusive, na própria crucificação dele, perdoou até o final, também quis mostrar isso para a gente. é a última virtude do BIP, da caridade, perdão das ofensas. Sendo assim, nós encerramos e queria trazer para vocês a última reflexão. Paulo de Tarso, carta aos Gálatas, lá está escrito, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. esse Natal vai ser um Natal diferente que vamos ter que possamos fazer valer a pena também. Muito. Refletir bastante. Abrir o coração à caridade, aproveitar para ligar uma pessoa, conversar, agradecer, orar pelas pessoas e permitamos se sensibilizar nesse Natal também. Por quê? O nascimento do Cristo, esse evento que comemoramos todos os anos, devemos lembrar também que sempre existe presente todo dia. Jesus é tão bom que Ele é o aniversariante e Ele que dá o presente para a gente. Se for parar para pensar, todo dia é Natal. Todo dia é uma oportunidade do Cristo nascer dentro do meu coração e de viver que nem Paulo falou, que Cristo viva em mim. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Todo dia, todo dia é um presente. O próprio tempo presente que recebemos para a construção do reino de Deus dentro de nós. que possamos temperar a vida das pessoas cabendo em violência, caindo urgência e com perdão que adociquemos a nossa existência. Sendo assim, vamos mentalizar Jesus e em nome de Deus, em nome de Jesus e dos bons espíritos guias e protetores. Nós agradecemos por tantas oportunidades pela luz que se derrama sobre todos nós, pelo amparo, pela proteção que todos recebemos, pelo trabalho de muitos que dão seu tempo em nome de Deus. que essa luz fortaleça, nos ilumine e nos proteja todos nós, os nossos lares, as nossas famílias, as pessoas que entramos em contato também e aqueles que necessitam nesse tempo de transição planetária. agradecemos por tudo, Senhor, que os nossos lares possam ser postos de socorro espiritual, possamos trazer todos os bons fluidos e energias, praticar e nos iluminar por dentro e que isso reflita no lar de todos nós, como foi trazida a mensagem nessa palestra maravilhosa, Cristo nascendo em nós, que permanece, continue vivendo dentro dos nossos corações, permitamos isso, deixemos o coração aberto à luz do Evangelho, à luz do Consolador Prometido. em nome de Deus, em nome de Jesus, dos bons espíritos, guias e protetores, muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja. amém. Amém.